É isso aí, vai começar o primeiro round, Carlos Sagatti vs. Igor Mendes, é o primeiro round. Aê, holo kick. Os atletas bem posturados, são fortes. Será que hoje sai um Tiger uppercut aí, Doug? Opa, gostaria muito de ver, hein? Olha que trava, foi tipo uma bloqueada de joelhada ali que o Igor Mendes usou. Bolo kick, mais duro, duro, Carlos Sagatti. Tá bem equilibrada por enquanto, Sagatti com um pouquinho mais de postura. Vai, 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 vai! A projeção de clichê e o joelho pra cada lado. Mas que luta, hein, galera? Muito boa a base dos dois, a postura dos dois, legal. Muito boa a luta. Tenta dar um high tip, acaba escorregando o Igor Mendes. O Doug praticamente deu um tip nele mesmo, né? Foi ele que foi pro chão. Aê, acertou a pontinha do queixo! Boa bicuza aí no Sagatti, hein? Não, foi do Igor. Bicuza do Igor. Isso, isso, verdade. Oê! Que tip, aí ele sentiu. Mas, galera, ele sentiu ali no primeiro direto que ele tomou no queixo. E agora tomou esse frontal ali direto também no queixo novamente. E machucou, é... Sentiu de verdade o Sagatti, hein? Que luta do Igor Mendes, hein? Um golpe sinistro do Igor. O Sagatti devolveu o frontal. Um golpe no final. É, foi usado bem a trava lá do Igor Mendes, hein? Aí não tem... Pelo gol, o Sagatti, né? Dá um tempinho de respirar e recuperar. É, até por esse final de luta não tem debate, né? Igor Mendes leva 10x9 Igor Mendes nesse round. Que luta, galera? Sinistro, os dois estavam vindo bem posturados, com um jogo bom, mas o nível dos Dodgers aí, em qualquer momento pode surgir aí um golpe mais perigoso. É isso aí, vamos para o segundo round, Carlos Sagatti, vamos ver quanto que o Carlos Sagatti se recuperou, né Dog? Eu acredito que sim, mano. Só que tem que se cuidar, né, o Igor é perigoso. Ai, 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 que doeu até em mim esse bloqueio. Nossa senhora, pegou meio que ali, tornozelo, canela, um golpe que foi muito bem bloqueado pelo Sagatti. Oi! O Igor agora deu aquela esquiva da Vestruz. Oi! Agora mandou o murro do Chaves. Ai, mas o Sagatti, o Sagatti bem posturado nesse round. Ai, o Sagatti desiste da luta. Ele sentiu o braço aí na queda. Eu não entendi o porquê que o Sagatti... Parabéns aos dois, né? Não entendi, mas o Sagatti pediu para interromper a luta. Pode ser que tenha sentido algum golpe, né Dog? E aí E aí E aí E aí